Olá, estamos de volta com o nosso treinamento ProTuz dominado e agora nós vamos aprender como importar áudio no ProTuz esse é um fator importantíssimo, de repente você vai pegar um trabalho que vem de um outro estúdio vem de um outro local e você precisa passar para dentro dessa DAO então você vai precisar importar esse áudio aqui vamos lá aqui no ProTuz você vem em File, você vai criar uma nova sessão com o nome da música que você vai importar o áudio você vai criar uma sessão, uma nova sessão essa minha eu já criei, como você já sabe criar uma nova sessão então você cria uma nova sessão e vai deixar em branco, não vai criar track nenhum porque você vai aprender já uma coisa aqui bem bacana aqui é o seguinte, você vem no File, vem importar áudio vai clicar e aqui nessa opção você vai procurar onde está o áudio o meu áudio que eu quero está aqui eu vou importar aqui uma bateria que tem então o que você vai fazer você vai selecionar a pasta onde está os seus áudios e a partir do momento que você vai clicando no áudio ele vai vindo para cá eu quero trazer todos os áudios aqui para dentro aqui está o áudio certo? então eu vou importar essa bateria então se você for clicando aqui ele vai aparecendo, caindo aqui eu vou selecionar todos você vê que ele veio todo para cá agora aqui tem um porém tem um segredo aqui que você precisa saber eu quero que você preste muita atenção nisso aqui se eu vier aqui em adicionar todos os áudios em adicionar esses áudios vão ser salvos dentro daquela partinha áudio que o Pro Tools audio file que o Pro Tools cria ele vai ser salvo lá só que ele vai ser deletado daqui esse áudio ele vai ser deletado dessa parte se você vier aqui em adicionar em qualquer um desses adicionar aqui pode ser nesse aqui, pode ser nesse aqui adicionar ou adicionar aqui então os áudios vão ser deletados e serão salvos dentro daquela pasta se você quiser fazer isso você só faz adicionar se você quiser deletar dessa pasta de origem mas geralmente é bom você deixar sempre uma cópia é sempre bom você deixar uma cópia então se você quiser deixar esse áudio aqui você vem aqui em copy e ele vai copiar para cá então você apenas faz uma cópia e esse áudio fica intacto aqui você vai fazer uma cópia dele tá bom? aqui é o que nós vamos fazer agora eu vou copiar pode ver que ele passou todo para cá aqui no Mac é simples de fazer isso você vem em Done aqui e vai importar os áudios para dentro da da seção você vai importar esses áudios para dentro da seção no Windows tem um botão aqui chamado parece que é Audio File se eu não me engano Audio File você não vai clicar nesse Done você vai clicar em Audio File no áudio no botão que tiver aqui olha você vai clicar nele certo? então vai estar escrito Audio File você vai clicar nele e vai importar isso no Windows tá bom? e aqui no Mac é só Done se no Windows tiver o Done você clica no Done mas vai ter três opções aqui e você vai clicar na opção Audio File depois eu vou gravar um vídeo mostrando como vai fazer isso aí pronto os áudios já estão tudo aqui então o que eu vou fazer eu vou clicar aqui em Done aqui já está a minha seção é 44% e os áudios também se esse áudio tivesse aparecido aqui se eles tivessem 48 kHz o que que ia acontecer? ele ia estar aqui em 48 kHz em 48 kHz aqui olha e aqui se eu quisesse converter eu colocaria aqui em 44 por 100 e ele já ia importar convertendo esse áudio e para fazer isso por exemplo como ele está em 44 por 100 se eu fosse converter ele para 48 kHz então eu clicava aqui e colocava aqui em 48 kHz certo? eu colocaria aqui em 48 o que que ia acontecer? esse áudio ele já ia importar convertendo para 48 kHz mas não é isso que eu quero eu quero em 44 por 100 mesmo então eu desabilito aqui e deixo como estava em 44 por 100 mesmo tá certo? então vamos deixar aí do jeito que está aí beleza então eu vou clicar aqui em done e ele vai abrir a pastinha de áudio file eu vou selecionar nessa pastinha dou um open aqui olha ele vai começar a importação aqui está essa janela que quando você importa qualquer tipo de áudio ele vai vir abrir essa janela aqui aqui nós temos o clip list e nós temos o new track o clip list é aquela janela que fica aqui que nós já falamos sobre ela tá? naquela parte da janela lá das opções se eu deixar em new track o que ele vai fazer? ele vai importar e criar já os tracks aqui e deixar os áudios já na área de trabalho na área de trabalho aqui na sessão na parte de edição aqui do produce na janela edit aqui do produce ele já vai criando os tracks automaticamente se eu clicar aqui em clip list o que vai acontecer? ele vai mandar os áudios apenas para esse clip list aqui que é aquela janelinha que fica do lado aqui que depois eu vou abrir ela tá certo? mas eu vou já deixar criando os tracks aqui que é para a gente ver como é que fica e vou explicar o clip list aqui do lado tá bom? porque não dá para abrir a sessão que ficou fechada aqui então vou importar pode ver que o áudio já caiu aqui eu vou abrir aqui então se eu clicasse lá em clip list os áudios iam cair todos aqui o que eu tinha que fazer? eu tinha que pegar cada um deles e ir arrastando para cá então arrastava todos de uma vez aqui para a sessão tá certo? deixa eu tirar aqui esses comentários aqui essa parte dos comentários vou colocar só o in out aqui pronto então eu coloquei aqui eu abri já criou os tracks se eu tivesse selecionado lá o clip list ele não ia criar esses tracks aqui ele viria para cá aí o que ele ia ter que fazer? ir arrastando um por um ou então selecionava todos aqui aperta no primeiro clica no primeiro aperta o shift e clica no último e eu selecionar e ir arrastando se não eu poderia arrastar um por um certo? aqui tem uma coisa interessante você pode renomear isso aqui aqui já tem eu vou renomear aqui só para você ver como é que fica para a gente entender mais ou menos vou só apagar esses drums aqui da frente para vocês entenderem aqui uma coisa que eu quero passar para vocês pode ver que ficou tudo bagunçado aqui é justamente sobre isso que eu quero falar você vai vou apagar todos eles aqui pronto terminou aqui vou dar um ok pronto ficou tudo nomeado então aqui você pode ver que o bumbo ficou aqui embaixo por exemplo o kick eu quero ele lá no primeiro então eu vou arrastar ele aqui para cima arrastei ele aqui para cima o snare também aqui esse aqui é o snare topo que é da pele de cima do microfone de cima e aqui nós temos o snare que é o button que é a esteira então vou deixar ele aqui embaixo e nós temos aqui o high rest que já está certo e nós temos o tom 1 e 2 você pode selecionar os dois aqui e arrastar aqui para cima que eu gosto de deixar nessa sequência bumbo, caixa, esteira high rest tom 1, tom 2 como não tem o 3 então aqui nós temos o over L e R e também temos a sala também então como vai ficar na sequência eu vou mudar para cá e esse tamborinho aqui eu vou deixar ele aqui mesmo tá bom então aqui nós temos vou botar para tocar com certeza vai ficar muito alto eu vou selecionar aqui lembra daquela vez que nós falamos sobre essa questão do grupo aqui se eu colocar o all aqui eu posso baixar todos então eu baixo todos de uma vez aqui então é assim que a gente faz entendeu é só pegar arrastar arrastar para cima ou para baixo aqui o track e você vai organizar tudinho da forma que você achar melhor então essa é a forma que você tem de importar os áudios para dentro do Pro Tools você vai importar dessa forma aí tá certo eu vou salvar isso aqui porque nós vamos precisar utilizar isso aqui depois nos próximos vídeos que virão por aí nós vamos precisar utilizar esses áudios aqui então eu já vou salvar isso aqui e deixar salvo tá bom então é isso aí você aprendeu agora como importar o áudio antes você já aprendeu como importar uma sessão e agora você aprendeu como importar áudio para dentro do Pro Tools tá bom então esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo o próximo